Meu anjo, seja bem-vindo ao canal Rosinha Vida Saudável. Hoje é com muito carinho que eu vou mostrar pra você como cuidar da sua coroa de Cristo cristatada. Venha comigo! Olha aqui meus amores, como estão essas coroas de Cristo cristatadas. Olha que cristatado bonito. Só que ela precisa ser trabalhada. E eu vou mostrar pra você como podar, como trabalhar. Pra sua coroa de Cristo cristatada ainda ficar mais linda. Então vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou esterilizar a minha ferramenta. Pode ser um estilete, pode ser uma faquinha, um cutelinho. Olha aí. Ou uma lâmina nova. Esse estilete é velhinho, mas é uma bênção. Mas a lâmina está novinha, olha aí. O que eu vou fazer primeiro? Primeiro, olha aqui, mostra aqui. Ai não, por favor. Vou fazer a retirada dessas folhinhas de baixo. Olha essa parte, você está vendo? Não está cristatada. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que podar. Aí eu venho aqui, opa. Eu venho aqui já com o meu estilete esterilizado. Olha aqui. Vou mostrar direitinho, né? Corto. Olha aí. Depois eu vou fazer uma muda desse galhinho. Quer aprender como fazer muda de coroa de Cristo? Eu ensino passo a passo. É só você deixar aí no comentário. Rosinha, eu quero aprender como produzir mudas de coroa de Cristo cristatada. Que aí eu faço passo a passo para você, com todo amor e carinho. Vou aqui de novo esterilizar. E vou agora secar. Olha aí. Olha aí a seiva dela aqui, olha. Bem leitosa. Aí, como a gente está no período chuvoso, o que eu tenho que fazer? Já colocar a cola instantânea, ou cola maluca, super bono, como chama aí na sua região, não sei. Para quê? Para bloquear aqui, nessa feridinha, para não ter nenhum problema de dar fungos ou causar podridão a ela. Então, vou colocar na folhinha, olha. A cola. Olha aí, gente, como é bem simples. E venho aqui, olha. E passo na ferida. Olha aí. Onde foi cortado, podado. Olha aí. Então, aqui já está bloqueado. Eu poderia também estar colocando canela ou talcobarla. Só que agora, nesse período chuvoso, é muito perigoso causar podridão aéreo. Então, para prevenir, temos que fazer isso. Colocar a cola. Se caso você não tiver a cola, e tiver a canela, você usa a canela, mas deixe pelo menos oito dias dentro de casa sem pegar chuva. Está certo? Na sua varanda aí. Olha aqui. Essa outra aqui de novo, olha. Vou ter que podar, que não está fazendo parte dela estar acristatada. Olha aí. Aqui é só o galhinho, que vai se transformar também em uma linda muda. Então, é muito simples de se fazer muda da planta coroa de Cristo. Aí, venho aqui, enxugo novamente, olha. Vou colocar a cola. Vou colocar também direto na ferida. Bom, bloqueio aqui. Dois minutinhos, já está sequinho. Sem nenhum problema. Eu tenho que fazer isso em toda a planta. Toda a parte que não está acristatada, estes galhos que estão surgindo, eu tenho que fazer a retirada, para não ir perdendo a forma de acristatada. Olha onde surgiu um galho, olha. Bem em cima. Temos que saber tirar direitinho, para não dar nenhum problema. Olha aqui, gente. Olha. Mostra aqui. Está vendo? Olha o acristatado. Aí, aqui já surge um galho que não é acristatado. Aí, eu vou fazer a retirada. Eu venho aqui. Tenho que tirar as folhinhas de baixo. Então, é simples, é simples. Mas, temos que fazer com cuidado, com muita cautela. Olha. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, gente. Para mostrar. Olha aqui, olha. Está entre dois. Os dois lados estão acristatados. E ela ficou bem no centro. Olha aqui. Aí, eu venho aqui, no finalzinho. E faço esse costo. Com muito cuidado, para não atingir a parte acristatada. Para não perder, viu, gente? Olha aí. Fiz um biquinho de gaita, olha. Viu? Tipo um vezinho. E depois, vou fazer a mudinha. Olha. Secar de novo. Todo esse trabalho. É muito fácil. Só que tem que ter, né? As técnicas que é para você não perder a sua planta. Tem que ter muito cuidado. Todo cuidado é pouco. Vem aqui. Essa folhinha. Também fazer a retirada dessas folhas amareladas. Dessas folhinhas que estão secas. Aqui já está num ponto, gente. Já chegou no tempo de eu mudar ela de vaso. Para quê? Para que ela venha brotar mais. Porque ela venha dar uma boa floração. Olha onde que está a outra aqui, gente. Olha aqui, outro galho. Vai me mostrar aqui, por favor. Olha aqui, ó. Tenho que tirar. Ó. Prontinho aqui também da outra mudinha. Olha como tem seiva, gente, quando tira. Olha aqui. Mostra aqui. Olha a quantidade de seiva. Aí primeiro eu tenho que secar essa seiva, para depois colocar a cola. Veja aí. Espera aí, a folha está no meio. Olha aqui. Olha como é fácil. Coloco diretamente aqui. Aí para espalhar, coloco a folhinha. Passa a folhinha em cima. Olha aí como é fácil. Todos os galhos, esses galhinhos que eu chamo de galho intruso, que não faz parte dela cristatada, eu tenho que fazer a retirada. É muito simples, muito fácil de cuidar de coroa de Cristo, cristatada. É só você seguir aí meu canal, todas as técnicas que eu ensino, com todo amor e carinho, gente. Aqui outro de novo, olha aqui, ó. Outro que está aqui. Eu tenho que fazer a retirada, olha aí. Então, é outra mudinha. Tem que tirar, fazer a retirada da seiva. Muito cuidado para você não se furar, gente, porque ela tem uns espinhos bem salientes, viu? Então, temos que ter esse certo cuidado, viu? Olha aí, a cola novamente. Passar uma folhinha. Tem que fazer toda a limpeza. Aí, essa aqui, olha, está aqui outra, mas ela ainda não está prontinha para fazer a poda. Por quê? Porque ela está muito fininha e eu vou perder esse galho, então eu não quero perder. Olha, faço a retirada dessas folhas. Aqui outro também. Rosinha, por que você não vai tirar esse? Não. Porque se eu tirar, eu vou perder. Então, eu tenho que deixar ele ficar mais frondoso, pelo menos de 4 centímetros, para poder eu fazer a retirada. Para não perder, tá bom? Tem que ter esse cuidado. Então, se você seguir aí meu canal, passo a passo, como cuidar das suas plantinhas, você não vai perder nenhuma plantinha. Você vai cuidar, saber cuidar delas. E qualquer dúvida que você tiver, é só você deixar aí no comentário que eu faço vídeo mostrando, tá certo? Com muito amor e muito carinho. Gostaria muito que você se inscrevesse, se você não é inscrito, para ajudar esse canal a crescer cada dia mais. E você receber todos os dias, né? As minhas orações, todos os dias eu oro. Por todas as pessoas que são inscritas nesse canal. Para Deus abençoar cada um, cada familiar. Amém? E também eu peço que você ore por mim, tá bom, gente? E eu trabalho, eu faço uma missão, né, para Deus, que é cuidar de missionários. Aqui é uma casa missionária. Além de eu cuidar das plantas, eu também cuido e serve de Deus. Vêm pastores, vêm missionários, profetas de vários lugares e eles ficam aqui, né? Hospedado aqui e só quem mantém essa casa, né, é mantido por Deus. Deus é que faz com que as pessoas ajudem para poder manter essa casa missionária. E eu faço a obra de Deus com muito amor e muito carinho. Então eu preciso muito das suas orações, tá bom? Porque quando a gente trabalha na missão de Deus, a gente é muito perseguida quando a gente trabalha para o Senhor. Mas como diz Salmo 91, 7. Ainda que caíram mil ao teu lado, dez mil a tua direita e tu não serás atingido. Porque eu sou contigo e eu creio. Porque o nosso Deus, ele é poderoso. Então eu quero agradecer imensamente o seu carinho. Agradecer primeiro a Deus, né, pela dágiva de estar aqui, repassando um pouquinho do que Deus me ensinou para você com muito amor e carinho. Da mesma forma que eu aprendi de Deus, eu repasso para você com o mesmo carinho. E eu gostaria muito que você compartilhasse com as suas amigas, seus amigos que gostam de planta. Então para que essa multiplicação seja gigante, gente. Porque nós temos que semear o bem. Quando você semeia o bem, você também colherá o bem. Isso é muito importante. Então chegamos ao final de mais um vídeo. Quero agradecer a você, o seu carinho. E até o próximo vídeo. Amém? E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri